Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dos inscritos, é isso aí. Será que hoje o seu vídeo está aqui? Vamos ver, hein? Só que antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos e vai deixando o like, porque mesmo que você esteja com o sininho ativado, se você não deixar o like, infelizmente o YouTube não oferece conteúdo para vocês e muitos dos meus vídeos vocês acabam perdendo. Tem muito vídeo bom, a gente está tentando postar aí 3 vídeos por semana, tem muito conteúdo aqui no canal, tem PMP do T6, as peripécias que a gente faz com a Ford F1000, está muito bacana e esse ano o canal promete, porque esse ano a gente vai plantar grãos, meu amigo, é isso aí. Então, se liga no canal, se inscreve e fique aqui que vai ter muito conteúdo legal aí por vir, beleza? Muitos me perguntam também como faz para mandar vídeo para mim, para aparecer aqui nos quadros inscritos, é muito fácil. Me segue nas redes sociais, está aparecendo aqui na tela, me segue lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. No Instagram me manda um direct com o seu vídeo, no Facebook me manda uma mensagem com o seu vídeo, no Twitter me manda uma mensagem com o seu vídeo. Além do vídeo, não esquece de mandar para mim qual o serviço que você está fazendo, qual o trator que você está usando, o maquinário, a cultura que você está plantando, o que você está colhendo, sei lá, o que você vai plantar, o seu nome, a cidade e o estado de onde você é, beleza? É isso aí, sem delongas, bora começar, são 5 vídeos e 5 vídeos bem especiais, está bem legal. É isso aí, bora lá galera. E aí pessoal, o primeiro vídeo, vou colar aqui que tem bastante informação, é do Felipe Correia, ele é lá do estado de Minas Gerais, os mineirinhos sempre representando aqui no canal, da cidade de São Pedro da União. Nesse vídeo a gente vai ver o New Holland TL 75 turbinado, cortando o migo para fazer silagem. Bora lá ver, eu gosto muito desse tipo de trator pequeno, é porque eu estou namorando um, que em breve a gente vai comprar aqui para o canal. Então eu gosto de ver esses vídeos aí, porque sabe o que é, né gente, porque eu vou cagar uma montadinha de ter um também. Ainda mais agora esse ano a gente vai começar a trabalhar com grãos, aí que a gente fica com mais vontade ainda, tá? A gente precisa de um trator desse para fazer pulverização. Aí lá, vem o telinho, vai pegar no eito, parou o tratorzinho, vai olhar para a esquerda aqui, ó, pintou um 7630 com certeza, o 7630 está com uma carretinha, né, para poder levar o migo cortado, né, e vai cortando, vai simbora. Nossa, que legal, uma plantação muito legal. Tem um rapaz aí para direcionar, onde está caindo o migo certinho lá, na caçambinha, né, do 7630, e acabou vindo. Mas vamos ver de novo, ó. Parou no eito de novo. Vai chegar, ó, esse aqui é maguina também. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo para vocês do 7630, galera. Vou trazer aqui para vocês a avaliação do 7630. Vamos embora lá, cortando. Show de bola, cara. Muito legal. Cara, ele caiu, até... Periquito. Show, show. Parabéns, Felipe. Parabéns. Parabéns pelo serviço aí, tamo junto, viu? É isso aí, ó. Acabou o vídeo dele. Parabéns, Felipe, tamo junto. Muito obrigado por ter enviado o vídeo e é nóis. Tamo junto. O segundo vídeo da nossa lista é do Anderson Previat, só que antes eu esqueci de dar um recado para vocês. Tem muitos que me perguntam sobre as camisetas do canal, né, essas camisetas que eu uso, eu pergunto assim, ah, João, essa camiseta é sua, onde você comprou, o que aconteceu? Quem é inscrito mais antigo no canal sabe que essa camiseta é da loja do canal, dá para você comprar. Mas tem muita gente nova chegando agora que ainda não sabe. Então, o link da loja tem na descrição. www.joamperobom.com.br Só vai lá e garante a sua. A gente tem essa aqui do T6 130 e temos a preta, que é o logo do canal. São muito bem, vestem muito bem, 100% algodão, qualidade estampa fenomenal. Eu não canso de usar e a camiseta está sempre zera, beleza? Vai lá e garante a sua, que eu entrego aí na sua casa. É nóis. Bom, galera, como eu estava dizendo, o segundo vídeo é do Anderson Previat, ele é do estado lá do Paraná, os paranaenses estão sempre representando aqui no canal também, que, meu Deus do céu, tem sempre vídeo deles aqui, da cidade de Toledo. E esse vídeo, galera, é uma lenda que está fazendo serviço. É como eu costumo dizer, não é porque você não tem trator novo que você vai deixar de fazer o seu serviço. É um Ford 6600, um Fordão, aplicando fungicida no soja. Bora ver o vídeo. Cara, muito legal. Eu fico apaixonado. Bora lá. Olha lá. Você vê o pulverizador, né? Se eu não engano, é o Jacto Columbia, tacando fungicida na soja. Daí você já vê o paraguama traseiro já do bichinho. Falei, mas que trator que é esse? De repente, você olha, é o Fordão. Fordão vai embora, cara. Vai embora. Tomar de força, com força, vai embora. Puta senhora, que legal, cara. Que legal. Faz serviço, hein? A gente começou com um Ford desse. A gente não, né, guys? Na época do meu avô, quando você parou aqui, foi aqueles negócios de herança e tal. A gente ficou com um Fordinho 6600. E começamos a trabalhar com ele, né? Depois do meu avô, que na época do meu avô tinha massa e tinha vários tratores. Mas aí, quando a gente separou, a gente começou a trabalhar com o Ford 6600. Porque ele foi o único trator que a gente tinha condição de comprar. E aí, fomos tocando. E eu tenho muita lembrança desse trator. Era pequenininho, eu dirigia bastante ele. Esse trator, aqui vocês viram, ele tá trabalhando no terreno plano. Mas a gente trabalhava na barroca, fazia de tudo com o trator. Eu tenho uma estimação muito grande pra esse trator. Que foi o meu começo. Comecei a ver a agricultura e comecei a ajudar meu pai. Bacana demais, galera. Muito obrigado aí, Anderson, por ter enviado o vídeo. É nóis. Tamo junto. Abraço. E galera, vamos partir aqui já pro terceiro vídeo. E o terceiro vídeo é oferecimento do Ednaldo Trindade. Ele é lá do Mato Grosso do Sul, da cidade de Bonito. Nesse vídeo, a gente vai ver um Valtran BHzão 180. Ó a pressão, hein? Na grade 24 por 28. Passando a segunda mão pra semear semente de pastagem. É a galera que faz pastagem aí pro gadão Nelore da vida. Bora ver o vídeo pra escutar o roncão do BH. É nóis. É, lá vem o BHzão. Ele vem lá de trás. É bem aqueles terrenos no Mato Grosso, né? Que tem uma árvore aqui, outra lá. E vai costurando pro meio das árvores. E vai plantando. É bem aquele terreno de pasto mesmo, né galera? Ó. O BHzão parece que ele tem uma concha na frente. E é, ó. Tem uma concha mesmo na frente. E vem vindo, ó. E tá semeando, né? Passando a segunda mão pra semear semente. Então joga a semente e depois passa a grade por cima pra... É... Cobrir ela, né? Isso aí. Não é grade na frente. É uma proteção só. É, é uma proteção. Agora eu tô vendo, né? Não tem... Não tem... Não é grade na frente. Não é concha na frente. É uma proteção só, galera. Olha lá. Aí sim, ó. Ó o ronco, cara. O ronco do BH é inconfundido, hein? Meu Deus do céu. É só na casquinha, ó. Só pra semear mesmo. É isso aí, cara. Quero agradecer ao Edinaldo Trindale por ter mandado o vídeo. Muito top. Esse ronco do BH é muito característico, né? Quem tem contato com o trator sabe que é demais, né, mano? Só de você dar na partida, o coração já treme, né? É isso aí. Muito obrigado, Edinaldo. Tamo junto. Grande abraço. O quarto vídeo, galera, quem nos enviou foi o Marco Aurélio Parise. É aqui do estado de São Paulo, meu conterrâneo, da cidade de Conchas, beleza? Nesse vídeo a gente vai ver um BM100 piador com pente na turbina, no diretão. Vocês gostam de ver diretão? Vocês gostam de ver turbina piar? É esse vídeo aqui. Bora lá. Ah, o BM100. Mas vem na alta mesmo, cara. Vem na alta, bichinho. O escapamento cromadão. Toco de vinho. Colocou pra fora. Agora vai. Nossa. Vocês escutaram a piada do bicho? Vamos ver de novo o que que é. Eu pensava uma vez, ô, Marcos. Eu ia ter colocado na pressão mesmo, pra ver o negócio pegar fogo mesmo. A gente ia ficar na expectativa aqui. Bora lá. Vai pôr a câmera pra fora. É agora, hein, galera. Ah, show de bola, cara. Nossa, show de bola. Parabéns, hein, Marco, pelo vídeo. Muito obrigado mesmo. Tá piando bonito, hein. Parabéns pelo trator. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Galera, o quinto e último vídeo. Infelizmente, chegamos no último vídeo. Quem mandou aqui pra gente foi o Vinícius Luiz. Ele é de Minas Gerais, outro mineirinho. Da cidade de Muzambinho. Cidade de Muzambinho, se eu não me engano, é uma cidade que tem carnaval lá em Minas. A Larissa tá aqui, acho que ela sabe. Você sabe disso, não sabe? Eu acho que eu vi essa semana aqui na internet. Tem carnaval, assim, na cidade de Muzambinho. Beleza? Nesse vídeo, que não tem nada a ver com o vídeo, mas tudo bem. Nesse vídeo aqui, é um trator New Orleans TL 75 e turbinado. E também tá com pente na turbina. Agora a gente vai fazer uma votação aqui pra vocês. Qual você acha que pia mais? O BM100 do vídeo anterior? Ou o TL 75 desse vídeo? Quero que vocês deixem aí no comentário. Ó, o TL 75 ganhou. Não, o BM100 ganhou. Deixa aí nos comentários. Quero saber qual a opinião de cada um de vocês. Beleza? Bora lá ver. Lá vem o TL. Ó, já piou. Nossa. Logo de pia mais, hein, galera? Qual que pia mais forte? Qual que pia mais bonito? Deixem aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Nossa, telão com uma lâmina na frente. Vamos ver novamente o vídeo. Eu gostaria de ter uma lâmina dessa, hein? Quem sabe um dia. Nossa, cara. Se eu colocar no T6? Tentando a turbina? Nossa. É que não tá no diretão, né, o TL. Se tivesse no diretão, acho que o TL não ia. Nossa. Show. Show. Quero agradecer e parabenizar o Vinícius Luiz pelo vídeo e pelo trator. Muito obrigado, Vinícius. Tamo junto. Um grande abraço. Galera, não esquece de deixar aí nos comentários. Qual que você acha que pia mais e qual que é mais bonito. Beleza? Tamo junto. E foi isso aí, galera. Os vídeos inscritos. Espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos ou de algum deles. Quero agradecer a todo mundo que me enviou o vídeo. Se o seu vídeo ainda não apareceu, fique sossegado. Tem muitos vídeos que o pessoal me manda. Eu vou selecionando devagarzinho. Vou trazendo pro canal. Beleza? E em breve, quem sabe, o seu vídeo não tá aqui. Se você ainda não me enviou o vídeo, me segue nas redes sociais. Tá aparecendo aqui na tela. Me envia lá. Pode ser qualquer rede social. Instagram, Twitter, Facebook. A gente tá lá. Me envia o escolo e trago aqui pro canal. Beleza? Não esquece da camiseta. Quer garantir a sua camiseta? É só acessar o site. O link tá aí na descrição. É só acessar a lojinha. O link tá aí na descrição. E é isso aí. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui. Até o final. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.